o salve salve lembro que no último vídeo a gente falou que a gente ia trazer todos os híbridos então a gente vai trazer todos os híbridos mais recente aos dois já brigando já deixando a velocidade alta né então já tava aí né vamos lá então a gente trazer o próximo híbrido o híbrido seria cadê ele aqui o espino raptor né ele já não sei não acho que eu vou colocar o cercado dele né porque ele é um carinha muito inteligente e fora que dá para deixar junto com os rápidos e ainda menos rex interessante né dá para deixar os três juntos nossa aí o espaço tem que ser grandão né mano tem que ser bem grande o espaço mas vamos lá vamos fazer um seguinte vamos ver se ele tem uma avaliação bem alta porque eu coloco no lugar do espino só o do espinosauro né choveu e coloco no lugar do espinosauro ou no lugar do deixa ver quem aqui aqui tá dando uma coisa de avaliação tá dando três mil de avaliação baryonyx tem quantos de avaliação temos 326 e o xoxô mim mantemos uma avaliação de 639 é o espino tem uma avaliação de 1.284 rapaziada então vamos fazer o seguinte vamos colocar no lugar do espinos no espinosauro morreu aqui vamos ver aqui vamos deixar já já pronto já o genoma dele tudo porque eu não mexer em nada dele vamos deixar cores né vamos deixar com a cor lux também eu quero aquele brilha né e vamos deixar 50% primeiro é e aí e vai ficar só daí obrigado e a sair daí e também tá morrendo aqui o nosso zá mais de velhice já Opa, volta aqui Isso, aqui Vamos lá, modificação de genoma É, grupo social Cara, não tem nenhum animal com características fortes, mano Que iria soltar, mano, o nosso carinha Cara, vou deixar o mais humilde possível Vou deixar com 75% pra ver se sai essa humildade toda, né E vamos ver Antissocial Não, vou deixar você como grupo, velho Acho que vou deixar você como grupo Vamos lá Fazer a coisa dele E a gente vem aqui No giganto espinossauro Cadê o giganto? Cadê o negócio dele aqui? Ah, aqui, o giganto Isso Ah, já vem aqui Ah, o giganto espinossauro Mano, confundi, velho Ai, ai, ai Nossa, confundi com Nossa, confundi geral agora Não, agora eu fui, né Acho que fui pra Narnia agora Nossa, confundi totalmente, mano Né esse giganto que eu tô procurando? É aquele carnívoro, mano Esqueci completamente desse detalhe E olha que eu nem vi o nome Ah, não O desenho É uma folha O que a gente tá procurando é um carnívoro, mano Eu nem sei se eu soltei ele na... Deixa eu ver Deixa eu ver se tem algum tipo de pesquisa dele aqui Abertossauro, meganossauro Gigantonossauro Mano, o gigantonossauro tá aqui, ó Na característica dos... Características fortes Ei, meu do céu, hein Agora eu fui longe agora É gigantonossauro Agora eu vou ter que esperar um pouco agora Pra que ele, né Nossa, agora é o boi aí agora, hein Vamos deixar aqui já pronto Já então, né Fazer o que, né Eu confundi, né Pensando que era o bicho, né Mas não era, não Mas vamos lá Aqui Já bota já isso aqui Já rebastece tudo Isso Ainda tá saindo centis ainda daquele ovo Especime sendo transportado Características médio A4 4A já saiu, né Esse aqui é o lote dele também já saiu Agressivo, tolerante e vida longa Agressivo, intolerante Deixa eu ver Dominância É em ameácia É Pelo menos ele tem vinda longa Vamos ver se eu consigo trazer mais o outro dele Pronto Trazei dois aqui pra ver Vou botar burassauro Para pegar o espécime Certo Certo Provavelmente vou colocar ele aqui mesmo, né No lugar do espinossauro Espinossauro Transporte em andamento É, isso Vamos ver, né Vamos ver o que a gente vai fazer E é claro que, né Estava tentando buscar o carnívor Fui ver agora que Não era o que eu imaginava, né Vou ter que ir atrás dos fósseis aqui, né Vamos ver que isso aqui é humilde E humilde não torna vida longa Boa Vamos deixar já dois aqui já, né Como que ele pegou o meu de vida longa Já tá ótimo já pra nós, né Demora uns quatro minutos, velho Pra ele vim Então tá bom Perdemos dois Baryonyx Temos três Sushumir os novos É, provavelmente vou ter que colocar mais Aqui vou ter que tirar, né Aqui vou colocar um Tiranossauro Pra ver se dá uma Se dá aquele up, né Daquela variação maior E vamos lá, né Como que ele já saiu O Spino Raptor E tem que ficar bem rápido Bem rápido mesmo Pra ele não atacar ninguém Mano, eu vou arriscar Vamos lá Em três, dois, um Deixe seu like Se inscreva no canal E bora pro vídeo Vamos ver se ele vai atacar alguém Ele já tá cedando já Boa Cedou Boa Vamos levantar ele aqui E jogar ele pra cá Porque eu vou deixar eles todos aqui, ó Ele não teve nem pronúncia dele Sério Anotada a ordem de retirada de espera Nenhuma pequena pronúncia Cinzinha Nada Poxa vida, hein Aí fica difícil, hein Vou atrás dos carnívoros, então Porque eles têm características fortes, né Eu vou ter que ir atrás de todos deles mesmo Já boto isso aqui pra descansar Cadê? De iniciado Já estão falecendo mais um já Muto abraçado Cara, ele tá morrendo todos os mutuaburassauros assim? Eu não tinha feito uns novos? Deixa eu ver aqui Cadê? A mutuaburassaua tem cinco É Sei lá o que aconteceu Esse aqui já faz o transporte E vamos jogar ele pra lá E o outro O espino Cadê o espino? Já faço a cidade dele Quantos já vai lançar ele tem? Ele tem 342, rapaziada Vamos vender o espino Ó Vendendo o espino E agora vamos arrumar A questão da alimentação dele agora Ele precisa de carne Carne seria isso aqui Deixando o radar dele, né Dá pra gente lançar mais dele Então tá de boa Conforto, ok Dá pra lançar bem mais Então tá ótimo Então vamos fazer isso Gosto um carnívoro Ah não, tá cheio, né Então Isso, eu já boto Ela tem que botar pra descansar Eu coloco a todo pra descansar já Já fico já zerado, né Já fico já deixando num pronto aqui Deixa eu ver aqui Eles aqui Ainda aqui Deixa eu colocar A velocidade normalzinha, né Estamos trocando nossos animais Pra nós colocar híbridos, né Já deu já 600 Deu 700 e pouquinho já Deu uns 700 e... É, deu uns 702 aí, eu acho Ó, outro todo brilhoso já, ó Não, não deu nem 702 ainda Tava chegando perto 684 por aí 82 Ih, cadê? Chamar uma equipe aqui Não, é isso aqui, ó Pra cá Isso Ih, aumenta a velocidade, né Vamos terminar esse daqui logo aqui Porque eu preciso lançar mais, então, né Como tem um espaço grandão pra eles O espaço é gigante, né Cadê? Ah, não A área é bem grande Tá de boa Dá pra lançar bastante Só vai pedir comida a mais Porque eles são carnívoros, né Então, provavelmente vai pedir mais comidas Vamos ver aqui Certo Terminou todo mundo E a gente vem E lançar mais Lançar mais aqui Faz a Pesquisa do fóssil aqui Porque vai desbloquear ali o espaço Ó lá Isso Capacidade, né Tem que aumentar esse negócio da capacidade Mas eu não sei o que eu posso mudar, né Dentistas extra Acho que seria ótimo colocar a capacidade, né Amazenamento de fóssil Pesquisa mais rápido Pesquisa mais rápido também seria bom, hein Seria bom? Seria? Não, acho que é mais armamento, né Deixa lotar, né De ovos Verdade Pernotado Vamos lá Pernotado também Eu acho que dá uma avaliação da hora, viu Aqui o Xuxa O Xuxa O Xuxa já dá uma avaliação da hora também, né Vou ter que pegar umas avaliações Bem mais da hora Colocar aqui, ó No lugar desses carinhas aqui, ó Desses herbívoros aqui Fraquinhos aqui Beleza Vamos ver como ficou o lote Tá Um mild Eu vou lançar Um mild com vida Longa Esse aqui já não tem nada Então esse aqui vai morrer primeiro que eles Eu vou lançar então Bora Fazer o que, né Não, ele precisa de atratividade Mas porém Né, o lote não vem Nossa, assim Que lote, né Mas, né Fazer o que, né Giganto espinossauro Já está viável Esse giganto espinossauro Dá pra noção Tá junto aqui Dá nada Pior que não dá não Não mesmo Nós alta Por que tá pedindo nós alta Tem nós aqui embaixo, hein Um parceirinho Aquilodonco Coisa muito Burassauro Acho que vou lançar mais um Aquilodonco ali, mano Pra ver Já foi, já? Isso aqui Dois Tem dois aí É, não vai ter não Vambora Já foi Certo Vamos atrás dos carnivores Que pode dar Características fortes, né Pra ver Porque eu quero trazer O nosso tiranossauro, né Manu Colocar ele no parque aqui, né Dar aquela avaliação, né Pra dar aquele tchan, né Pra ver Vamos ver aqui Na parte dos óvulos Cadê? Espino raptor Vamos lá Ih Terminou Já lancei eles pra cá Tudo Não gostei Não teve a animação deles Tipo assim A A pronúncia deles, né Mas tá bom Transporte iniciado Jogando isso pra lá Certo O parque tá grande, né Bem bagunçadinho, mas É o que, né Dá pra conviver ali 4,5 4,5 Agora Quanto tá batendo aqui Tá batendo Ó Tava batendo A atividade dele Eu tendo 3 Já batia Uma total de De um Espinossauro Temos 4 Agora já passou Tá batendo 2 mil 2046 2046 Agora Já tem no 5 Vamos ver o com 5 Agora Tá dando 2.384 Provavelmente sobe mais ainda Vamos lá Vamos ver como tá aqui Os confortos Tudo mais Passa aberto Ah, já tá no 52 Já tá no limite Então 5 aqui Tá ótimo 5 tá ótimo 51% 5 Eu acho que já tá no limite Se eu Quiser colocar mais Acho que É ruim Tá caindo Uns pouco É que eles não andam Pra lá, né 49% 48 Não, acho que já tá bom Já tá no limite Já 49% ainda Será que vai ficar na barrinha Certinha Espaço tá ótimo 47% Não, acho que dá pra deixar Os 5 sim Aí, dá pra deixar Tá ótimo Tá bom Dá pra deixar eles sim Tá dando Quanto de avaliação? 1700 Tá dando aquela Uncilada, né Tá bom É Acho que dá pra Fazer assim Cadê? 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 Pra chegar mais perto Ali Posso focar com isso aqui Mas não dá não Já tá no coisa Já É Posso focar a torre Verdade A torre A tilureza Também Mas Tem que ser mais pra cá Tem que ser jogado mais pra cá Sei lá Também não dá não Cadê a torre? Aqui é a torrezinha A torrezinha Dá aquela visão a mais Ah, também não Deixa quieto É Vamos ver aqui agora 456 É Chamar aqui o carro E continuar aqui Com a nossa pesquisa, né Agora sim, galerinha Acho que agora Só vou ir na busca Do nosso carnívoro Agora Eu vou sair aqui Então com esses carinhas aqui Né Fechou Velocidade normal Ele tá caçando aqui Então é isso, galerinha Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal No próximo vídeo Vai ter mais E é claro que a gente tá soltando Todos os híbridos Que a gente quer, né A gente agora vai soltar O próximo híbridos Agora, né Que seria O mais novo O sino O sino Seraptopos Fechou? Um forte abraço Todos os híbridos Fui